Vem que embalar ela, sai de uma lá Agora é a carteira, hein? Acaba Deixa eu pegar o rabo quente Pega a rabo quente Ajuda ele aí, vai Toma meu barulho aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passou, deixa eu pegar A gente tá criando Quis correnta? Ouviu? Você que vai passar? Esse é o primeiro Esse é o primeiro Não Não